E aí Escutando a batida do motor aí? Volkswagen Amarok de Rilis Que é a maionete Olha, eu vou falar pra vocês Essa camionete aqui Foi feita uma revisão Pré-compra dela A camionete estava boa Bem conservada Histórico Pessoa conhecida, tudo Comprou tem uns 5, 6 meses Motor bateu É impressionante Essa camionete Olha aí Tá jogando água fora Tá com vazamento Já foi isolado As partes de EGR Já foi feito Enfim Tudo que tem na internet Pra fazer ela na parte de água E tudo já foi feito Ó, escuta uma batida Chegou pro barco aqui Quer saber mais detalhes desse motor? Vem comigo após a vinheta Senhores e senhores Saudações Quem nos fala é o Netão A mãozinha Você já sabe quem é, né? E o Mig E vamos começar agora Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes Classe A Siga o seu canal preferido E tem um apresentador Me Consome Essa madrugada A gente foi levar A tia dele no aeroporto Ele acordou meia noite E foi dormir 2 e meia da manhã O Bife E acordou cedo Pra vir trabalhar E seu menino de ouro, hein? Soldado mesmo, hein? Não, Capitão Eu fiquei acordado Você ficou acordado? Não, você foi dormir Você foi pra cama da mamãe E dormiu que eu vim Não Quando eu cheguei a ver Eu dormi, né? Então pronto Muito bem, Guilherme Vocês viram Não foi a minha arrumada Deu uma bambeada aqui Deu uma... Olha aqui Olha aqui Tem barra? E ele fala que não Ele fala que só foi se arrumar Não, eu fui se arrumar aquela hora Mas agora eu caí Que fatiguê Muito bem, senhores e senhores Depois da fatiqueza do micro Já ficando tradicional, né? Toda hora ele me pega Eu tenho que eu não vou Quando eu vou ficar aqui Junto comigo Abrindo um vídeo Eu vou escostar na parede Senão ele derruba Essa ele gosta, né? O Luciano Você viu que foi culpa dele Ele fez de proposta Ele fala que não Mas foi ele que fez Muito bem, Guilherme Vamos ali agora Com pela introdução Do vídeo Vocês viram Amarok CS2.0 Com o motor batendo Batendo o motor Aí pode ser bico Não faz fatiqueza, hein? Ele vai fazer ou não vai? O que vocês sabem? Aí, ó Já, já Já bambiou Já bambiou a fatiqueza Já, já Já Aluiu já Ele já fez a menção já Muito bem, Guilherme Vamos lá Vamos ver o seguinte Vamos lá Que o que vocês querem ver É caminhonete Certamente que sim Volkswagen Amarok 2.0 Essa aqui, Guilherme Se eu não me engano É de primeira geração, né? China É 2011 aqui Ó 2012 Certo? 2012 Está com 200 e... 231 mil 230 mil 2012 É a primeira geração de Amarok, certo? Aí, Guilherme Como eu estava falando para você Na introdução do vídeo Olha só Que interessante Essa caminhonete Quando foi comprada A gente fez a pré-compra dela A avaliação Caminhonete, Guilherme Parece até papo de vendedor, né? De... De carro A caminhonete era do gerente do Banco do Brasil Verdade A gente conhecia o dono Conhecia a caminhonete Tinha procedência Tudo Bem conservada Vocês estão vendo aqui Você vê que é uma caminhonete conservada E... Que o que tinha que fazer nela Basicamente Era trocar com a dentada Ver o vazamento da tampa de válvulas No dia dessa pré-compra E quatro pneus Era o que tinha que fazer nela E para a revisão pós-compra Beleza, beleza Aí eu comentei com ele Falei Cara, você é da primeira geração Nessa caminhonete Você sabe que é uma caixinha de surpresa Tem vários Enzo Vitórias e Sofias aí na internet Que tem dela E é a melhor carro do mundo Tem pessoas que comprou E não aguentam mais levar Viver em cima de guincho E eu falei Cara Se eu fosse Você compraria um ralho de 2008 2007 2009 Com o mesmo valor dessa caminhonete aqui Que é 2012 Ah, não sei o que Comprou Isso tem uns 5, 6 meses E depois Fez uma revisão aqui Trocou óleo e fio Tal, tal Um dia trocou a partilha A suspensão Foi indo Foi indo Guerreiros Começou a sumir água Sumir água Sumir água E vai Mexe, mexe Mexe água sumindo Tá, trocou o trocador de calor Trocou o cano Trocou Várias peças Foi pra São Paulo Foi pra São Paulo com ela Agora de lá Me diga Ah, tá sendo água Do escapamento Queimou junto Cabeçote Quando chegou aqui Esse barulho do motor Certo Esse barulho do motor Levou em duas oficinas Lá Doas retíficas Lá Condenaram o cabeçote Ele falou Vou levar pra aí Veio rodando Devagarzinho Chegou aqui E aí Tá aí Guerreiros Então Aquilo que eu falo pra vocês É Da Maroc Panet boa Conservada Tudo certinho Mas Tem esses problemas aí Que vocês já sabem Portanto Do nada Uma caminete que não foi paliada O cara é Boutriz de aplicativo Entendeu? Essa caminete é boutriz de aplicativo Rapaz Ele E Ele queria fazer um serviço diferenciado Né Andava parecendo um clube de avião E tudo Né Fazer um Um serviço diferenciado de aplicativo De Uber E infelizmente A caminete aí Sozinha Sem Sem uso militar Sem dar cacete Sem nada Dá esse problema de água De arrefecimento Aí já Fez tudo o que tinha pra fazer De maneira externa E falei Cara Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse cabeçote de fora Fazer uma avaliação Mandar os bicos pra testar Esse barulho que vocês ouviram No vídeo aí Na introdução Pode ser bico Vamos ver a parte de folgas Enfim Vê esse vazamento Que vocês viram Que tá absurdo O vazamento da minha De onde? A China É aqui de trás mesmo? É aqui de trás mesmo? Ó Vocês não vendo aqui atrás? Ó que vazamento absurdo Olha aí Então guerrilhos É Esse aqui É um dos problemas Da fama da Amarok É esse Uma caminhonete Sem justificativa Dá problema de motor Sem justificativa Certo? A gente conhece caminhonete Não era pra que ter acontecido isso E aconteceu Mesmo que tem uma Tem uma pagina ali Ó Tem o vídeo dela Eu falo Eu comento a mesma coisa Os problemas que essas caminhonetes tem Aquela é com a D56 Né? Qual que é o problema? A caminhonete Fura a mangueira de água Dá aquecimento Dá problema de cabeçote Dá problema de bico Nossa Vocês tem que ver o vídeo Daquela pagina lá Em breve no canal aí Beleza guerreiros? Então tá aqui ó Vamos desmontar agora Tirar esse cabeçote fora Ele mesmo no comando do ataque O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Garrado na orelha E olha só o carrinho dele Como é que é apresentador O carrinho do menino chinês novo aí? Mostra aí Você vai virar de frente aqui? Olha aí Mostra Apresenta o carrinho Fala aí As coisas dele Já ganhou tudo Tá bem lisinho Bem maneiro E arrasta mesmo E tudo mais né? Aqui o carrinho novo Você gostou? Eu gostei Ele tinha um preto Agora tem vermelho Pra combinar com a piscina Em todos os carrinhos Isso aí Esse é o apresentador O mig Muito bem Menino chinêsinho Garra na orelha Vamos ver o que deu aí Falou? Este é o filho de Dona Salete Cabeçote da Amarok Removido Guerreiros Olha ele aí Pois é Guerreiros Fazer agora aquele Aquele grandissíssimo Enigma da mecânica de A gente está fazendo uma análise dele aqui Fazendo uma avaliação agora E não tem aquela trinta aparente Mas tem uma queimada feia de junta Tem uma queimada feia de junta né? Tem uma queimadona aqui ó Bem aqui ó Basicamente Guerreiros Quando queima junta é assim ó Aqui não queimou Tá vendo esse meio aqui A vedação limpinho aqui? Tá vendo ó O meio limpinho Então Aqui Tá ok Aqui Então não tá escuro Você tava passando aqui É Queima Façando as coisas Então Aqui Deu problema Que queimou E aqui também Deu um princípio de queima aqui E essa junta aqui também Essa junta com esse Essa vedação vermelha É uma junta boa Metálica Mas eu acredito que já foi mexido nesse cabeçote hein E as caminhonete Tinha a cara de ser originalzona Então Guerreiros Tem essa junta Tem esse queimado Grande aí na junta Mas o cabeçote É problema Guerreiros O cabeçote é problema Esse cabeçote de alumínio aí É Problemático Vamos fazer uma avaliação do motor Agora Olha lá Vamos lá Tá vendo aí Guerreiros Vamos fazer uma avaliação do motor Essas partes aqui do Do cabeçote Vamos dar uma olhada agora Bem profunda A gente já achou uma outra trinca aqui A princípio não tem aquela trinca aparente Vamos mandar pro teste Mas ver planicidade E ver altura Se empenou o cabeçote E depois ficar sem altura Também mata o cabeçote Condena Portanto vamos fazer tudo isso aí Pra gente Definir se vai trocar esse cabeçote Ou não Mas tem que trocar Eu vou falar pra vocês É complicado Mas Se não trocar Eu vou avisar do vídeo Quem manda trocar é o cliente Mas ele vai ficar ciente Se Qualquer sintoma de borbulha Jogar água fora E coisas do tipo É devido a trinca interna Que não aparece no teste Vou passar com O cliente que decide Certo? Como já falei pra vocês Várias vezes É menu de serviço É o cliente que decide O que fazer Beleza? É isso aí Muito bem Senhoras e senhores Eis aqui O cabeçote da Amarok Olha o padrão Pra montar o cabeçote Olha a limpeza A higiene Tão vendo aí? Olha aí Peça nova Aquela peça que eu falei pra vocês De barca boa Essa aqui É o ringue Tá vendo? Essa aqui É o ringue Ela fornece até parafuso De cabeçote No caso aqui Então pedimos um jogo Parafuso novo Pra ela Certo? Amarok Beleza? Excelente marca Alemã Certo? Alemã Deve ter um Made in Germany Em algum lugar aqui Vamos ver Vamos ver? Aqui ó Made in Germany Excelente marca A Dirco A Dirco É deles A Dirco É deles A original É a original É a original Beleza? Silicone Dirco Sensacional Certo Guerreiros? E aqui O cabeçote usado Olha o bichão aí Eu vou Daqui a pouco Deixa eu acabar Falar com o cliente Ele vai mostrar para vocês As trincas ali Que vocês vão ouvir Daqui a pouquinho Beleza? Só um momento Muito bem Senhoras e senhores Este é o cabeçote Da Amarok Que foi trocado Certo? Perceba que ele está Um pouco limpo Certo? Foi limpo Porque ele passou Pelo teste E esse aqui Foi reprovado Do teste Está trincado mesmo Tem uma trinca Bem aparente Aqui Olha aqui Essa trinca Aparente Está vendo Esses pontos Brancos Dentro Dessa Dessa válvula Aqui Aqui não tem Só tem aqui Está vendo? Só tem aqui Um pouco Aqui Nesse Um pouco Nesse Aliás O que mais Tem É aqui E um pouco Nesse aqui Olha lá dentro E um pouco Você vai olhando Tem algum no outro Então nesses dois Aqui Aqui já está O trinco Aqui do lado Com certeza Tem um trinco Aqui também Aí pode ser interno E tudo Tem um trinco Aqui Uma 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 suspeita De trinco Aqui Está vendo? Bem aqui Na ponta da unha Aqui Então aqui Aqui é trincado mesmo Colocou no teste E o cabeçote Trincou Portão Quando você fala Trincar o cabeçote É isso aí E aí entra a umidade Essa aqui Entra a umidade Passa a compressão Para dentro do motor Olha aqui Nesse Nesse duto Aqui também Está vendo? Esses pontos brancos No caso Só tem ali Portanto Guerreiros O cabeçote Está aqui Está realmente Trincado Não passou no teste E foi condenado Pela retífica Certo? E aqui A gente tem A montagem Do serviço Que está sendo feito O cabeçote novo Já está no lugar Vai ser torqueado Olha aí Já foi torqueado Na verdade Já está tudo pronto Aqui Vocês viram Quando ele chegou Novinho Deixa eu até mostrei ele Vamos fazer Essa montagem Aqui Do 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 umuz De Desde Esses vídeos Que demoram Alguns dias A gente Vai esquecendo Um pouco As tomadas Que foram feitas Beleza? Mas eu prefiro Fazer vídeo Temático Achei mais Interessante Do nosso canal Fazer vídeo Temático Ou seja Fazer vídeo Do Do carro Específico Né? Não De aquela Geral Na oficina Eu prefiro Assim Gostei Assim Mais interessante Mais fácil De fazer Busca E tudo Beleza, Guerreiros? Então tá aqui, ó A Maroc tá aqui e tá sendo feito o serviço E aí, Guerreiros? Testou o bico Não teve nenhum O bico passou no teste, tá ok Aquele barulho, e é do barulho, né, então Que começou no vídeo, pois é Pode ser válvula com problema Pode ser alguma coisa Não tem folga no motor, não tem nada Pode ser o próprio cabeçote, enfim Escapando com pressão O cabeçote tá trincado de fato Contar, vamos dar partida e acompanhar o serviço Beleza? E aí, claro, troca o total de óleos e filtros Que o cliente aqui falou, não, tá novo Né, que assim, novo no sentido Tem dois mil quilômetros, três mil Negócio assim, e é pra dez Falei, não, cara, fez um serviço como esse Tem que trocar todos, óleo e filtros Trocar tudo novo, beleza? Então é isso aí Muito bem, senhoras e senhores Fazendo o RTC desta Amarok Vocês acompanharam aí Essa caminhonete, guerreiros É interessante pra gente fazer um contraponto Eu tô andando a caminhonete aqui E muitos elogiam essa parte de conforto dela, não é mesmo? Elogiam essa parte de Estabilidade, suspensão Guerreiros, eu estou andando a caminhonete aqui E realmente eu não É boa sim, mas Não sei se é tão superior Nesse quesito, como esse pessoal tanto fala Eu não sei, o pessoal tem uma auto-indução, né? O pessoal, eles têm o efeito manada, não é mesmo? E aí eles acreditam em Auto-sugestão, eles começam a acreditar Em várias coisas ao mesmo tempo Mesmo que seja mentira Como aquela experiência de uma sala de aula Onde o professor escreve lá Faz uma mancha de tinta verde E... E fala pra todo mundo falar que é azul E todo mundo assim Tem um aluno só que não sabe do experimento E ele também fala que é azul Porque todo mundo falou que era azul Sendo que a tinta na verdade era verde Então o pessoal é meio assim Começa a repetir o discurso Da maioria Mas tudo bem O que eu quero comentar com vocês é o seguinte Essa caminhonete aqui Como eu disse durante o vídeo É uma caminhonete que não foi dado pau Certo? Fez viagens normais O... O cara É lutador Entendeu? É lutador É gente como a gente O dono dela Portanto Ele não iria Ser ladrão do próprio bolso Entendeu? Dá pau na caminhonete Pra depois ele ter essas despesas Em uma caminhonete de 2012 Com 230 mil quilômetros rodados Com a manutenção Feita Periodicamente Simplesmente Dá problema do motor do nada Praticamente do nada Do nada Sem o motivo aparente Dá esse problema do motor aí Então Essa caminhonete E mais uma Uma A Mitsubishi tem lá na oficina Motor 4D56 Esse é o grande problema Dessas caminhonetes Eis o grande problema Elas são assim Elas Você tá com a caminhonete aqui Tá boa Tá tudo E daí um pouco do nada Dá um problema no motor Na Na Mitsubishi Ainda vale Um comentário Interessante O cliente Lá no vídeo Daí eu vou falar com mais detalhes Mas vejam só O cliente Veio no dia anterior Fazer um agendamento Pra mexer em bico Fazer desempenho No dia seguinte A caminhonete Estoura a mangueira E dar um superaquecimento E como eu digo Qual seria o nexo causal Entre um serviço de bomba e bico Com arrefecimento Nenhum Mas todos estão ali No corte do motor O cliente com certeza Iria vir pra cima da oficina Falando que a gente deixou Alguma mangueira solta Alguma coisa do tipo Ou se ficasse provado Que a gente não mexeu Iria falar Porque a gente não viu a mangueira Porque tem diferença Guerreiros Entre revisão E serviço localizado Que é o Dessa Maró Que é serviço localizado Mas eu falarei Com mais detalhes Do serviço Do 456 Lá no vídeo dele Só pra ilustrar Um contraponto Desses dois motores Com a sua fama De problemáticos Temos o Toyota Hilux Do Gbitra Que está essa semana Lá na oficina Não Iceberg A outra Hilux dele 3.0 turbo Ele comprou nova Caminhonete bem cuidada Depois de 18 anos E 175 mil km rodados A caminhonete Continua Praticamente Perfeita Praticamente Perfeita Sabe o que é isso? Perfeita Perfeição Ela está Simplesmente Perfeita E Eu pergunto Durante Ainda Durante o vídeo Do esbito Eu falo assim Eu imitando a voz Do Juninho Falo assim Ah Netão Mas qualquer caminhonete Bem cuidada Não dá problema Tá aqui Uma caminhonete Que vocês estão vendo Eu estou testando ela Uma Amarok Fazendo RTC E a caminhonete Ela Bem cuidada Rodando de maneira tranquila Mais na cidade Diga isso Mais na cidade E asfalto Certo? E a caminhonete Vem dar problema Do motor Gente É quase que Inexplicável É quase que revoltante O cara falou Cara eu não dou pau Eu cuido Eu faço Eu tento abastecer Eu sigo suas dicas Como é que dá Um problema de motor Assim do nada Pois é guerreiros É esse o problema É dessas situações Aqui que vem As famas de ruim Da Amarok Da Ranger Da própria 456 Que temos um vídeo Que vamos comentar Sobre isso É disso gente A caminhonete É problemática E por que Que tem muito Tem muito 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 mecânico Que ele tá abrindo Um monte De mexer Nessa caminhonete Justamente Por isso Que eu ilustrei Da 456 Você faz um serviço Aqui Do lado direito Do motor E depois Dá problema Do lado esquerdo O que que tem a ver Uma coisa com a outra E mesmo Que seja revisão Gente Revisão Humanamente falando Vai ter locais Que você não vai conseguir Olhar Entendeu Teve um Cliente nosso Que trouxe Um S10 Pra fazer Revisão Pré compra A caminhonete Trazava boa Tal Ele falou Tá bem rodada Tal Ele comprou ela Rapaz Uma S10 Dessas Flex O caminhonete Foi dando problema Dando problema Por último A gente tinha que trocar O retentor do volante O retentor do volante Quando tirou o câmbio fora Tinha uma folga No virabrequim Aí eu te pergunto Uma folga No virabrequim Vai ser vista como Numa visão Pré compra Nunca Nunca Então gente O que você tem que fazer É comprar A caminhonete Com pedigree Essa aqui Foi ocupada Com pedigree Certo Pedigree No sentido Figurado da palavra Ou seja Tinha um histórico De manutenção Antes A caminhonete Realmente Eu fiz pré compra Nela também Tem uns seis meses Isso né Eu contei Durante o vídeo Fiz pré compra Nela também A caminhonete Não era ruim Era um bom exemplar Mas eu falei Cara É um bom exemplar Mas é a Maroc É a Maroc É a Maroc Caxinha de surpresa E ele descobriu Da pior maneira possível O quão Caxinha de surpresa É uma Maroc E agora Tá tendo uma despesa E a caminhonete A caminhonete ainda tem Comprou financiado Tem o carnê dela Ainda o carnê gostosinho Como diz Alguma pessoa Na internet E como é que faz Guerreiros Portanto gente Eu não tô aqui Advogando Nem desfazendo O carro de ninguém Eu tô mostrando Pra vocês Com fatos O que é que acontece Na vida real Entendeu Às vezes até a oficina Se prejudica Com essas caminhonetes Problemáticas Porque você mexe Numa coisa Dá problema em outra Mexe numa coisa Dá problema em outra Ontem eu fui fazer Um socorro Num Santa Fé V6 Cheguei lá O carro não anda mais Tá bem fraco 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 Perdeu força quase que totalmente Eu dei partida do carro Pra ver o que tava acontecendo Saiu uma tucha De fumaça branca Parecia até gelo seco Cheio de gasolina Crua no escapamento Crua Ou seja Ou deu problema Na ignição Uma vela Não tá queimando Mais nada E não tá explodindo Ou um bico Travou aberto Ou Uma bobina Algo Alguma coisa Nesse de ignição Que a gasolina Não tá sendo queimada Tá explodindo Tá indo Pro escapamento Crua totalmente Eu falei pra ele Rapaz Aqui é o seguinte É imprevisível Tem que tirar Os bicos Pra testar Depois cabo de vela Velas Bobina pra testar Tira esse catalisador Pra testar Olhar dentro Porque com certeza Tem combustível No catalisador E esse catalisador Vai ficar Prejudicado Por um bom tempo Eu falei Rapaz O que eu faço agora Pois é Aí você escolhe Porque não é um carro Clássico Né Guerreiros Uma Santa Fé V6 Não é um carro clássico Não é aquele carro Que tem um apelo Como tem uma garbosa Quero dizer pra vocês Tem aquele apelo Afetivo De muita gente Entendeu É difícil você ver Alguém contando Uma história Desses carros Assim Ó Eu tive um carro Agora você vê As pessoas contando História de garbosa Portanto gente É isso aí Que eu queria falar Pra vocês Essas caminhonetes Esse é o problema Delas Elas do nada Se estragam Como essa Santa Fé Aí também É um carro Com 230 mil km Carro de cidade A placa até De Santa Catarina A linda e bela Santa Catarina E Deu problema Do bico no nada Ou na ignição Enfim Vai arrumar Foi o primeiro Cara Primeira coisa Vamos fazer um orçamento Para orçamento Do que eu acho Que vai ser preciso Trocar nela Aí o catalisador Sete mil e pouco Os bicos Cada um mil e trezentos Aí só de catar Do bico Já deu quase Quinze mil Aí eu falei Tem vela Cabo de vela E talvez Alguma parte Censora Alguma coisa Que a gente vai Só descobrir Quando fizer o serviço E aí depois Pode ser que se transforme Em inviável O orçamento Ele foi Ele foi lá ver Se compensava Mexer ou não Então guias É dessa maneira E é um carro Como esse aqui Às vezes O que você estragou É que o seu serviço Revelou defeito Então não tem um nexo causal Entre o serviço Que você fez aqui E um segundo defeito Que apresentou lá Mas na cabeça do cliente Tem Tem cliente aqui Que eu parei de atender ele Porque se você trocasse Amortecedor E o pneu Murchasse Ele falava Que era garantido Amortecedor Se você fizesse O freio da caminhonete E trincasse para a brisa Ele falava Que foi você Que trocou a pastilha E trincou para a brisa Aí não tem jeito Então guerreiros Muito bem Então estamos aqui Voltando para a oficina Dificando para vocês O porquê Dessas caminhonetes Ter essa fama E coisas como essa E o contraponto Uma Toyota Hilux Bem cuidada Você nunca terá Problemas com ela Ah Netão Eu cuido bem Da minha caminhonete Deu problema de bico Se ela for Da safra 12-13 É verdade Eu estou aqui Para falar a verdade Para vocês Se você comprar Um Hilux SW4 Da safra 12-13 E o começo de 2014 Mesmo que você cuide Muito bem dela É altíssima A probabilidade De dar problema de bico Porque esse bico Veio com defeito De fabricação Embora Eu já tenha pego Caminhonete Com 10 anos de uso Ou seja Esse ano mesmo Eu já peguei Esse ano do 4 Com os bicos Da roxinha preta ainda Então Por outro lado O interessante É você Cuidar mesmo Que talvez Não terá problema Ou terá É impossível saber Show de bola Guerreiros Então é isso aí Mas Como eu sempre falo Para vocês Entre não cuidar E cuidar É melhor cuidar É melhor cuidar É bem melhor cuidar Caminhonete Como eu falei Para vocês Está em estado De graça Nem de De conservação É estado de graça É graciosa Caminhonete Show de bola Ela graciosa Olha aí Quem quiser um apelido Para Hilux É graciosa Acabei de inventar Aí Não ouvi de Amarok Falando com vocês Aqui um RTC De desabafo Ou de Não é desabafo Que desabafo Ou desabafar Um RTC De Ponderação mecânica De filosofia mecânica Ou porque Essas caminhonetes Tem essa fama Essa fama De mal delas E acabei inventando Quem quiser um apelido Para a caminhonete É graciosa E que assistiu O vídeo do Spitz Eu falei que tinha um apelido Para ela E não é esse O nome Que eu Que eu ia falar Para ela É um nome composto De duas palavras M e B Qual seria Mas show de bola Guerreiros Vamos chegar na oficina Vamos encerrar o vídeo E entregar a caminhonete Muito bem senhoras e senhores E após Mais uma odisseia Uma jornada Estamos finalizando Aqui o serviço Do motor da Amarok Troca do cabeçote Olha como que foi O barulho do motor Dado O contexto O voo Nota Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Você que pintou essa mola Você estava lixando Essa mola aí Eu estava lixando Porque está brilhante E agora Pintou Muito bem guerreiros Então vocês viram aí Após essa jornada Esta filosofada Que eu falei O porquê que esses veículos Produzem ou ganham Famas Pejorativas Por causa disso Do nada Dá problemas Se tivesse uma justificativa Para o problema Mas nunca tem A outra caminhonete A da 456 Como eu falei Dá problema Em outras coisas Arruma Com o mecânico O mecânico Aí o que que acontece Ele prefere Não mexer Quem mexe Com essas caminhonetes Especialistas Temos especialistas Em muitos bichos Especialistas em Amarok Nota 10 Mas como vem Disse um escrito A gente olha Para esse motor A gente olha Para ele Olha essa conexão Aqui Olha isso Olha quantas Mangueirinhas Aqui De vácuo Disso e daquilo A gente percebe Que não há Uma qualidade De construção Entendeu A gente olha Para esse motor Aqui E percebe Que não há Uma qualidade De construção É muita Parece que é Muita adaptação Muita solução Fácil Muita mangueirinha Para cá Suportinho Para lá Plastiquinho Enfim Eu não consigo Enxergar aqui E ver um trabalho De engenharia Qualificado Não consigo Essa que é A grande realidade Dos fatos Boa caminhonete Se você é fã De Amarok E quer me chamar De riluqueiro Fácil Fique à vontade Contra fato Não há argumento E o lombo é seu E digo mais Para encerrar esse vídeo E digo mais Eu insisti Para que ele Não comprasse Essa caminhonete Eu insisti Muito Para ele não comprar Mesmo boa Mesmo procedência Tudo Eu falei Não compra Não compra Não compra Não compra Por causa disso Beleza Não compra Enfim Comprou Aconteceu O que aconteceu Aí Não tenho nada Contra A Volkswagen Nada Estou mostrando A realidade Aqui Pessoal A V6 é boa Compra você E arrisca O lombo O lombo é seu Entendeu O lombo é seu Eu falei Para ele O valor Que você pagou Nesse caminhonete Aqui Sendo 2012 Eu compraria Um Hilux 2008 2009 Com o mesmo valor Eu preferia Um Hilux 4 anos Mais velha Do que Uma caminhonete Mais nova Sem essa Confiabilidade Beleza Gostou aí Os amarroqueiros Com certeza Não gostaram Desse vídeo Já deu like Curta Compartilha Dá like Grande dia Deve ter Então dá like Dá like Aí guerreiros Águia Automecânica 4x4 Respeito Por você Respeito Por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Me pegou Eu não estava preparado Me pegou O que você vai fazer No chão aí No chão aí Não 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 Em osen Transcrição e Legendas Pedro Negri